Eu chamo aqui o Sara Chagas para falar um pouquinho sobre o projeto. É nóis, Brasil! Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente é um prazer de falar com vocês por aqui. Obrigado mesmo, valeu. Não é fácil fazer um projeto dessa magrim-fonte, mas o projeto Estação Batumbeiro não tem um cunho político, não tem um cunho comercial, muito menos de propaganda pessoal. A ideia do projeto é estabelecer um elo, é estabelecer uma ligação entre Brasil e Nova Zelândia. Contar a história de você, cada um aqui, seria muito bom. Seria legal para a sua família te observar como você está fazendo aqui, o que você está a fazer, os objetivos que você veio para cá propor e conquistá-los. O projeto Estação Batumbeiro quer ter a sua presença, quer ter o seu e-mail, o seu comentário. E é isso, sempre nessa autoestima é isso que a gente quer trabalhar. Nós vamos estabelecer esse projeto a partir de hoje, que toma corpo. e muito obrigado e eu quero vocês nesse momento, tá bom? Um beijo para vocês e vamos mais a Estação Batumbeiro, que é nóis Brasil!